Eu lembro o pé do começo, quando o poderá da vez Quantas vezes eu caio, soube levantar Vídeo novo, recomeço, reconhece o meu tropeço Tô fazendo tanta grana, que eu não sei contar Nem sei contar, yeah Quantas vezes... Meu pai amado, mais um clássico! Kawa vs Zulu Zon! Kawa, Kawa, Kawa Fica aqui, nesse fio aqui Isso! Perfeito! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Zulu Zon, Kawa, máximo respeito, quem começa aí para o Iker? Zulu Zon começa, bate e volta dois versos pra cada um quatro vezes, ok? Chama, chama o DJ! Lê notícia em uma casa! Ai! Ele vai pra frente, por favor! Mais, 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 mais! Nós é função, calma não, fi, ataca no braço Então entenda, nós não mais Superman, mas já tá pontuaço Bem diferente pra poder fazer sua mente Então entenda, não é Wolverine, mas não rancha os dentes Vim te apresentar o que você não conhece Seu memória o de amanhã, então já faça suas preces Essa é minha rima, o Cauã já calça estresse Vou tirar a vitória que você ainda nem merece É, mas eu não mereço sua vitória Só conto a minha história Com a minha glória, ainda faço minha trajetória Só pra vim provar que isso aqui é pro tipo um bebe Tô tipo Notorious Pig construindo a minha história Tá ligado, parça? Esse aqui é o Bach No pão de Bombap No pão de Bombap No pão de Bombap Fazendo daquele jeito Tranquilo e calmo Deus dessa porra toda, então se escreva o Salmo Então escreva o seu Salmo, mas não é o 23 Puxa um, deixa dois, mas não vem pra vocês Então entenda porque eu tô sério, sem critério Mas é que esse caso, com certeza, é muito sério Não, é o Salmo 23, faço isso desde pivete É Salmo de ladrão, versículo 157 Mostrando que isso aqui é pura rua Madrugueiro de rua, rimando a luz da lua É madrugueiro de rua, trutão Salmo 157 pra chorar no camburão Desculpa, isso aí pra mim nunca vai ser verdade Pois se não tem glória pra família não passar de fase Tá ligado, não tem glória pra família maldade Foda que o governo às vezes não dá oportunidade Cê tá ligado, parça? É um inferno Quem é mais ladrão com a pistola ou que só tá usando terno? Oooooooooh Caralho, velho Eita, pô Ai 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 É, meus amigos, batalha muito foda Tá difícil, tá difícil Mas é com vocês, um minuto galerinha do chat Zuluzão atacou Cauã respondeu Parabéns aos dois MCs aí Representado demais, tio Da hora Vamos que vamos Pela plateia Cauã 1x0 pela plateia Emicharles, fala comigo Quem levou o primeiro Quem levou o primeiro Cauã 1x0, segundo Emicharles, nosso jurado de hoje Terminou começa calor Eu quero ver, eu quero ver Segue Aí, só tem eu nessa porra mesmo Galera, tá tudo aí Só tem nós Fazendo rima, mostrando que minha mente se expande Passo obstáculos, mesmo que os obstáculos sejam grandes Veja bem assim, eu faço na moral Fazendo aquela rima, mostrando que você manda mal Então com certeza assim que é Pulo o obstáculo, não vai não, filho, a morte puxou seu pé Então toma cuidado que aqui não tá de aprote Não pula no seu quadrado, pois é preto e usa em bolte A morte já puxou meu pé, a rima eu solto Faço acordo com ela, na luz de brilho e volto Tá ligado? Mostrando que a gente é imortal Quando o assunto é fazer rima e nunca mandar mal Então nunca mandar mal, mas não mandar mal tá nos seus planos Faz um acordo com a morte, tira vidas igual Thanos Então entenda, estrada o dedo com a sua sorte Porque no final de tudo, de universo, traz sua morte Eu faço acordo ao contrário, porque eu tenho malícia Devolvo todas as idas que se foram pela polícia Tá ligado? E é assim que a gente faz Mostrando que quando tem ideia, se torna capaz Legal, com certeza cessa a revolta Muito obrigado, vai trazer o meu e os nossos parentes de volta Então é assim que é, tem que ser no procedimento Pra nunca faltar verdade e muito menos argumento Ah, não dá pra trazer isso de volta Mas as mortes deles em torno de nós todos gerou a revolta Que todo mundo vê que a gente vai mostrar Pra que no dia da manhã eles não voltem a matar Mas eles sempre vão matar, eles vão olhar o preto no chão Sangrando bem de volta, igual as ideias do camburão Sabe por quê? Porque os caras nunca tão fortes Mas pra cada policial que veio matar Nós vai apresentar a espada de São Jorge Segundo round, cabuloso Caô atacou Zuluzão respondeu Galerinha de casa Participem da votação, certo? É um minuto aí pra vocês Desafio Mike G.A. pra cá Desafio Mike G.A. Será? Vai me lascar de novo Ó o Mikezinho Vai me lascar de novo Eu não falei isso aí, homem Eles torceram E aí, Mikezinho, topou o desafio? Tamo aí, passar a verdade Aí sim, ó Mikezinho topou o desafio Só falta o Jean a topar, hein Depois da segunda semifinal Antes da grande final A gente faz esse desafio aí Pra descontrair a galera aí Que tá em casa Pra dar um pouco de risada Plateia foi com Zuluzão Salve, meu mano Magneto Fala comigo Quem levou o segundo round? Zuluzão deu o terceiro round Zuluzão começa É terceiro round pesado, galera Chama, meu papai Chama Toma, 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 toma Caralho Todo tipo ob the Sherry Mas eu não mato tipo Kanye West, que em Gartaxa sempre vai estar do meu lado Porque nessa firma, a firma investe, então eu sou o mesmo verdadeiro Aquele preto que sempre fala do dinheiro, mas sempre tem aquele progresso alto Por isso a verdade é o derradeiro Eu sou aquele cara que fala de tudo um pouco, que girão de louco Eu vim do escoto, mando os outros mais loucos, pois não vai pra nós que ainda é pouco, tio Eu passo mostrando que minha ideia é tipo fuzil Eu vim falar a verdade, vim zoar, mas também vi denuncia a todo o Brasil Então denunciei o seu Brasil na verdade, porque você sabe que isso é atividade E no final nós de marca da mente, voltando a proatividade, sempre com a clareza e atividade Sempre muita criatividade, no meio desse meu conteúdo Pra no final ninguém desistir dos sonhos e se tornar um prig naruto Tá ligado como você disse, tem que ter sempre a criatividade Em homenagem quem não teve oportunidade, tipo os cria na maior atividade Quase que eu erro, mas o erro é só a relatividade Eu faço isso bem há faz muitos anos, apesar da minha já muita idade Muita idade, com certeza, cê sabe nós jogamos pra essa na mesa Enquanto os cara tem a incerteza, nós vem quase ideia preta com clareza Então entenda que eu tô com as minhas peças na mesa e não tô repetindo Só que toda vez que eu tenho umas palavras repetidas, viço de linguagem repetindo Com clareza o Julu já disse, o bagulho é louco e o problema é meu Só dos pequenos assim não fica tão claro, pra ficar mais claro cê escureceu Vou mostrando assim, o bagulho é louco, quem é mandado a porra no final é Deus Só quero ter minha vida a vitória na memória de todos os meus É, na memória dos seus, nas memórias dos Deus, nas menores dos nossos, então por vez Posso repetir o viço de linguagem, mas nunca vou faltar na aula de português Isso que eu digo porque isso é bem necessário, pra vir fazer minha prática E no final de tudo eu repetindo com o meu progresso, minha alma e professora de matemática Desculpa não ter viçoeira, tá ligado o bagulho ressalva É que eu vim zoar na primeira, na segunda eu vim fazer as rimas que salva Tá ligado mano, vou fazendo assim, vou mostrando que a vida não tem mais sim E todos que morreram antes de nós ainda estão vivendo tudo em mim Uou, ladrão, isso é show Da hora mano, é um papo ladrão Zumbuzão atacou, acabou de responder o terceiro round cabuloso Eu quero saber a ideia de casa, quem levou esse terceiro familiar, um minuto Bora As pessoas se inscreveram na Twitch com a gente aí mais um mês Sejam bem-vindos a quem é primeiro mês A você que tá com a gente aí, obrigado Tamo junto E aí? Platéia Zumbuzão Quem votou no primeiro? Agora tem que ser aleatório né, porque os dois já votaram Fala comigo Magneto Quem levou o terceiro round? Cauã Ai 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 ai, bicharles E agora papai, você decide Zumbuzão ou Cauã? Eu vou pro Cauã 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 a próxima fase Tibadeiaj Tenho que chegar Eles tem que me dizer Que não Alisso Eles kayakam Quantas vezes desisti e penseh em largar Mano Nunca foi fácil Lotei pelo meu espaço Kaigo Porque o que falam, só me preocupo que falam